Meu Lodáutio Que filho Mano, quantas vezes a gente pegou o Lodáutio? Pouquíssimo, mano Pouquíssimo, cara O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. A última. Olha, eu vou cair aqui em cima, hein? Ah, Thiago, é isso. Ah, vai tomar no cu, mano? Caralho, mano. Hoje tá foda, hein? Ah, eu derrubei, Thiago. Na frente aí. Hum, que foi derrubado. Ah, vai tomar no cu, mano. Que demora pra carregar a arma. Ah, na moral, mano. Ah, esse jogo também? Ah, vai, vai, cê foder, vai. Lá da puta que pariu que eu tô me atirando. Os reforços estão atirando. Ah, tá foda, nossa. Mano, eu tava no céu e o nego tava atirando. Aí eu cheguei no chão e o outro atirou. Ah, a gente tá com mira. Mas a gente começou a partida, aí eu comecei tomando tiro. Como é, como é, como é, como é, como é, como é. Tá aí embaixo. Aqui, ó. Ah, agora eu vou cair e já vou tomar tiro de nada, puta que pariu. Ah, tá aqui, ó, dele. Só, ó, ó. Aqui, ó. Contato com o alvo. Hum. Ó, desceu outra aí, Mahose. Olha só, mané. Caralho. Pô, tá aqui. Cara, e não tem uma arma, mané. Aqui, ó. Caralho, vai. Caralho, vai. Caralho, pra onde eu vou tem gente, mano. Caralho, vai. Caralho, vai. Caralho, vou jogar caixa de placas aqui, né. Vamos. Ocola, vai. quando coisa tu dropa as placas sobre essa lente por vai sabia que eu chegar não vai tá em cima eu estou indo embaixo também eu me tinha o pé estou voltando eu estou voltando você é o último até agora, o soldado, você vai viver até chegarem os outros um dos seus guerreiros está de volta no jogo armamento indo para a sua direção derrubei um aqui derrubei outro está tudo aqui embaixo foi equipe eliminada ai se foder mano campeã do caralho porra mano, caralho mano, caia tomava tiro opa tem 25 na luta pego 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 fragmentação lançada é só para confirmar é para o santo porra vou esperar liquidação mané para pegar uma revagem marcar aqui mesmo por enquanto aqui não tem ninguém não tem ninguém não tem viver mano, caminha espera a liquidação deles então ali, ali tem antena tem sim, tem lá tem com não vai de combo lá atrás vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vai lá deixa eu fazer o contrato aqui logo jogando fragmentação jogando fragmentação para o próximo local nada ai pegou nada vamos embora vamos subir lá nada tá todo mundo na zona segura bom trabalho alguém pega essa máscara me dá ai liquidação compra avante compra a porra toda ó aqui embaixo isso tá jogaram tá quieto eu dei dano lá mas aqui embaixo sai da janela ó ó em cima e ó meu tirado ai maninha tirei o azul e pulou pô errei o último tiro ó abriu a porta ai liquidação ó valendo de cada vez vamos ficar marcando esses caras aqui ó foi 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 derrubou foi liquidação liquidação hein derrubou deixa ele lá pô ataque de dispersão inimigo cuidado ai mano eu vou jogar ataque eu vou jogar ataque lá vou pegar aqui o cadê a raiva meu ataque não pegou ninguém lá ó ó ó time na frente hein no verde mesmo é isso porra já fizeram a limpa e foram lá pra trás aqui ó marquei o ponto de encontro quero pra frente de novo quero pra frente de novo fragmentação lançada eles me viram agora é tudo ou nada ressuscência indisporível tem gás chegando zona segura realocada tem gás chegando zona segura realocada atire deslocalizada avance para pegar pô tô quase indo lá mané errabei um errabei um errabei um eu vou avançar hein atenção aliado atenção ó até aqui porra já fizeram a limpa tá embaixo aqui ó eles tão na esquerda jogando fragmentação jogando fragmentação jogando fragmentação jogando fragmentação tem um embaixo de mim ó tem gente vindo por trás eu acho aqui ó aqui ó aqui ó ainda eu falei tem gente vindo por trás eu não virei não 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 pô ele matou porque ele veio de seringa mano filho da puta ué dá pra ah não dá não ir lá na compra 4 times 6 pessoas tá aí 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 chegou na porta aí ó passou na porta apoia a arma dê isso joga joga termita lá isso mas lá no fundo boa pegou ó ué junta esse dinheiro do visto dá pra comprar ah não não vou dar não e tem gente em cima tem gente em cima ah tem gente em cima Thiago vem com o Davidson Thiago vá boa pegou boa 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 vai deus ah é a ultima que fechou Thiago sempre tem um herói da do hehehehe só que ele pega o ultimo cara ele morreu na hora que eu falei tem gente vindo por trás filha da puta veio de seringa mano vamo ver você aqui vai sair tá agora é eu vou fechar também isso aí dá só uma agachada agora rapidinho vamos ver se alguém vai responder eita bootloading passem tem nem um filha da puta não mole mole tem nem um filha da puta 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 tem nem um filha da puta